Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados em programação. Nesta aula 16, iremos falar do método Bridge, que nada mais é do que um método que vai criar uma ponte de interligação entre duas coisas. Pode ser duas classes abstratas, pode ser em duas interfaces. Eu posso também ter uma comunicação diretamente entre objetos, mas a principal, geralmente utilizada, geralmente utiliza ou em classes abstratas ou interfaces. O método em si consiste da seguinte forma. A gente vai apresentar nessa aula um problema geral, e nós iremos também apresentar uma solução utilizando esse método. O principal problema que pode acontecer é esse. Na verdade, a gente tem exatamente a seguinte situação. Como é possível fazer com que a abstração e a implementação possam variar de forma independente? Isso em termos de criação de uma classe abstrata, ou até mesmo uma implementação que eu vou criar a partir dela. Na verdade, vamos supor que eu tenha uma classe abstrata, e aí eu tenho, geralmente, uma saída de implementação. Essa saída pode ser gerada de que forma? Em vários formatos distintos. Quando acontece isso, a gente faz uma sobrecarga de classes abstratas com várias combinações possíveis dentro dessa classe abstrata com as formas de saída. Por exemplo, se a gente quer fazer um formulário de usuários no formato SSV, por exemplo, ou XML, ou no formato JSON. Então, quando a gente tem vários formatos de saída, por exemplo, a gente vai criar uma sobrecarga de classes abstratas no próximo projeto. E isso é ruim, porque a gente não necessariamente precisa criar uma classe abstrata do tipo formulário de empregados para XML, para CSV, para o formato específico. A gente converte ele com uma classe de conversão. A gente criou a classe abstrata de acordo com o modelo. E a gente passa toda essa sobrecarga para uma única classe que vai trazer essa comunicação. Então, esse é o principal problema que pode acontecer, que é superlotar. E como solução para isso, a gente usa exatamente o processo de definir um conjunto hierárquico para ambos os lados, nesse caso, tanto na parte da abstração como na parte de implementação. E a gente vai fazer com que, em tempo de execução, ele seja possível escolher a classe concreta a qual ele quer se referir. E a gente vai fazer várias formas de computabilizar, na verdade, de forma compatível, na verdade, com a interface sugerida, certo? Então, essa é a principal solução que podemos fazer para esse problema. Ou seja, dando justamente, tendo esse poder de superlotar as classes abstratas no nosso programa e a gente sobrecarrega todas essas funções em um só conversor, por exemplo, que vai fazer justamente a ponte entre as interfaces. Então, o método Bridge funciona da seguinte forma. A gente tenta desacoplar o máximo possível, isso aqui é a definição do Goff, a abstração de sua implementação. Ou seja, a gente tem que deixar a classe mais abstrata possível, de acordo com o modelo, e a gente pega a parte de conversão para uma classe abstrata, que vai ser chamada de Bridge, na verdade, que é a ponte que vai fazer essa comunicação direta entre essas classes abstratas. Ela pode variar de dois pontos, mas pode também variar mais de um ponto. Então, independente disso, a gente pode fazer essa comunicação, certo? Então, vamos lá para o exemplo. No nosso programa, a gente vai fazer o seguinte modelo. Nós temos aqui uma classe chamada Converter, que é justamente uma classe abstrata, que vai fazer uma comunicação diretamente aqui com os formatos e nossa classe abstrata, que é a de empregados. Perceba que na classe empregados nós temos justamente o Caradata E, o Project Managing, temos outros tipos de empregados e também tem o GeoAniture. Nós temos esses vários tipos de empregados que a gente vai criar, que vai redar características de Employee, nesse caso de empregados, e nós temos também a classe Converter, que vai fazer justamente a conversão, também nesse caso o CSV Converter, o JSON Converter e outros formatos de conversão, mas nesse caso a gente pode até abstrir mais um pouco, tentar focar apenas em alguns desses, e a gente vai fazer a implementação a seguir. Bem, então vamos aqui utilizar o NetBeans para fazer esse projeto. Bem, então aqui na classe Projeto, na parte Projeto eu vou criar um novo projeto, que vai ser chamado de, nesse caso de, pode ser o nome do próprio padrão, né, Bit. E aí, na verdade aqui é o Filtro, né, mas no caso seria Java, Java Aplicação, Opções, e eu tenho aqui o nome do projeto, já estou criando para vocês. Bem, então, perceba que criou aqui o projeto, na parte inicial, em projetos, criou o padrão Bit, né, e aí eu vou criar, acho que eu vou apagar essa pasta aqui, excluir, porque eu ia acabar criando o programa principal, eu vou deixar isso aqui para fazer, quando eu estiver realmente fazendo aqui o programa, certo? Bem, então, excluí já a pasta, e aí o que a gente vai fazer? Vai criar o modelo primeiro, que seria justamente a classe dos empregados, e aí vai ser uma classe abstrata, em que as outras vão herdar a característica dela, tá certo? Então, vamos lá, vamos criar aqui uma chamada, pode ser chamada de Employees, né, por exemplo, ou pode ser também até chamada de Empregados, então, uma classe, uma pasta, na verdade, chamada Empregados, e eu vou finalizar aqui, e aí aparece justamente a classe Empregados, vou criar um arquivo, uma classe Java, que vai ser chamada de Empregados, pode ser, e eu vou finalizar aqui, e vou criar já a classe, só que nesse caso é uma classe abstrata, então, eu vou colocar aqui as especificações dessa classe, como sendo Public Abstract Class Empregados, e nessa classe Empregados, nós iremos ter algumas características, né, para o nosso modelo, nesse caso, nós teríamos, nós temos, uma String para o nome do empregado, nós temos também, uma Idade, Int, Idade, temos também, um Salário, que pode ser do tipo Double, e aí, como eu posso até delimitar o modificador de acesso, para eles, como sendo o Protect, para proteger, mas, dando só acesso, a, a essa minha classe, né, Protect, Pronto, Pronto, então, eu estou só modificando aqui o acesso, para cada um dos nossos atributos, e aí, a gente vai ter os métodos, Get e Set, então, eu acho que aqui, não vai aparecer para vocês, mas, você tem como vir aqui, e inserir código, você vai adicionar a opção de, dos Get e Sets, para todas as três variáveis, então, ele gera para mim, justamente, o GetName, o SetName, o GetIdade, o SetIdade, o GetSalário, e o DoubleSalário, nós precisamos exatamente, dessas informações, e aí, isso aqui é um modelo, né, nesse caso, para esse, para esse problema, para esse problema em si, e aí, a gente usa, faz o construtor, com, recebendo justamente, as características de nome, idade, salário, então, eu vou colocar aqui, um construtor simples, public, empregado, ele recebe, empregados, na verdade, e aí, o que tem aqui, de informações, para o meu construtor, eu vou seguir aqui, a ordem, como eu coloquei, de nome, então, vou colocar, receber como parâmetro, o nome, né, string nome, um entidade, eu disse que, eu poderia fazer também, isso aqui, de forma automática, né, pelo próprio, NetBeans, dá para fazer, aí, aqui, nesse caso, nós temos o nome, idade, salário, e eu vou dizer o seguinte, né, diz, ponto, name, recebe, o próprio name, vou fazer o, diz, ponto, idade, recebe, a idade, e também, o, diz, ponto, salário, que recebe, o salário, pronto, então, aqui, é o construtor, uma classe abstrata, com essas informações, se eu não, perceba que eu não tenho nenhum método, abstrato aqui, mas, todo empregado tem nome, salário, e tem uma idade, agora, o que vai diferenciar aqui, dos tipos de empregados, eu vou colocar só dois, nesse caso, para aqui na classe, na pasta de empregados, vou criar uma classe também, só que, não é uma classe abstrata, é uma classe normal, que eu vou dizer que é, é o cara da TI, tá, IT, TI, cara da TI, ou pode ser, IT, GAI, pronto, vai ficar uma mochila de inglês, público, português, mas não tem problema, aqui, eu vou dizer que, o nosso, cara da TI, ele vai, estender, as informações, extenders, da classe abstrata, de empregados, e aí, ele está dizendo aqui, como, como sugestão, adicionar um construtor, do IT, GAI, que recebe, justamente, as informações, de nome, eu não tenho, perceba que eu não tenho, nenhum atributo aqui, né, mas a gente sabe que, são dois tipos, de abstrações diferentes, nesse caso, a gente sabe que, o IT, o cara da TI, na verdade, ele é um empregado, de uma empresa de tecnologia, né, por exemplo, ele já tem, justamente, o nome, idade, e salário, e eu coloco, super name, idade, e salário, isso aqui é uma sugestão, que está correta, de acordo com, é, a característica de, de herança, né, bom, então, aqui já temos o IT, GAI, empregados, e aí, eu vou adicionar também, mais outra, no projeto, outra pasta, chamada, outra classe, desculpa, que vai ser, o project manager, o gerente de projetos, e aí, eu vou finalizar aqui, vou criar também, estendendo, da classe, do empregados, e perceba que, ele vai também me dar, a função, de importar, na verdade, justamente, o construtor, para ele, né, que chama de project manager, com as informações, de, do nome, idade, salário, com o construtor super, pronto, então, nós temos justamente, o project manager, que é o gerente de projetos, e o cara da T, que é o IT, GAI, que são, da parte do modelo, bem, isso aqui, eu já, eu abstrei bem muito, na verdade, o que que eu, eu queria, eu vou gerar, na verdade, aqui, uma lista de empregados, com o seu salário, e a idade, em dois formatos diferentes, aí, nesse caso, eu vou criar aqui, uma pasta, dentro do pacotes, uma nova pasta, que vai ser chamada, para, fazer essa parte, de comunicação, diretamente, com os formatos, nesse caso, eu vou chamar de, de formatos, tá, então, formatos, é o nome da classe, da pasta, desculpa, e aí, eu vou ter, vários formatos aqui, que eu quero converter, posso, eu vou criar uma classe abstrata, primeiro, para essa, formatos, então, vai ser, converter, dentro desse converter, vamos fazer aqui, a especificação, do que é, do que precisa, ter um conversor, né, tipo, um padrão, de formato, de saída, eu vou ter apenas, uma, uma string, né, string, get, é, formato, do empregado, tá, empregado, e aí, nesse caso, eu vou receber aqui, um, nesse caso, eu vou receber um empregado, certo, então, empregado, como parâmetro, nesse caso, empregado, tipo empregado, como aqui, como aqui, eu estou fazendo, um método, aí, aqui, a gente vai fazer isso aqui, como uma interface, tá, então, olha só, nós temos aqui, fizemos uma classe abstrata, que é uma classe normal, né, mas aqui, nesse caso, seria uma interface, e aí, com essa interface, né, interface converter, a gente cria um método, abstrato, também, que ele, pega características de empregados, ele vai pedir para importar, aqui, empregados, ponto empregados, certo, então, importamos a, nossa pasta de empregados, e aí, esse empregado, aqui, que nós temos aqui, passamos com parâmetros, é do tipo empregados, e aí, com base nisso, com base nisso, a gente já faz a parte da alteração, só que eu só vou corrigir aqui, com empregado, empregado, pronto, olha só, então, essa interface, com base nessa interface, a gente vai criar, as outras interfaces de conversão, nesse caso, para o padrão, é, do formato CSV, e no formato JSON, na verdade, certo, JSON, então, eu vou aqui, na pasta do projeto, vou em formatos, vou solicitar, um novo formato, aqui, pela classe, vou criar uma classe, chamada, CSV Converter, pronto, vou finalizar aqui, vou finalizar aqui, e aí, esse CSV Converter, vai ter a seguinte especificação, eu vou estender, da classe, da nossa interface, então, na verdade, não, implementar, implementes, uma interface, com base na interface Converter, e aí, ele já pede aqui, para implementar, todos os métodos abstratos, só tem um, aí, nesse caso, o nome do método, é, public class, CSV Converter, implementos de Converter, e aí, o método, e sim, através de Overheat, nós temos o método, getFormato, empregado, que aí, ele, vai retornar aqui, uma saída, nesse caso, eu vou apagar isso aqui, como foi sugerido, pelo método, pela, pelo NetBinks, na verdade, eu vou, fazer com o retorno, que é um string, nesse caso, essa string, vai ser no formato, eu vou colocar assim, essa string, ponto, formato, vou formatar, essa string, para sair no formato, de CSV, para o padrão aqui, que aí, pode ser que, se você estiver rodando, no seu computador, para a saída, PPTX, português, na verdade, vai gerar uma saída estranha, e aí, nesse caso, você precisaria, converter, ou para o local, pronto, US, para que a gente tenha, um formato, de aceitação, com a, aceitar que a vírgula, refere-se justamente, ao formato CSV, né, a gente sabe que o CSV, você separa os dados, por vírgula, e aí, a gente sabe que, quando a gente pega o formato, do salário, pode ser que tenha vírgula, e aí, não é interessante, aí, vai me dar quatro casas, aí, vai ser quatro casas, aí, vai ser três casas, coloca-se quase, né, quatro, na verdade, então, a gente já formata aqui, a saída, para o US. Bem, aí, a saída, eu quero justamente, ou é, é um, uma saída do tipo, string, para saber o nome da pessoa, é, vou também colocar uma vírgula aqui, porque essa vírgula é do padrão, do formato CSV, vou colocar um por cento de, para que eu tenha saída do, do, da idade da pessoa, vou dar um por cento, vou dar uma vírgula também, nem um por cento, é, o formato do salário, que seria um double, com duas casas assim, mais, é, dessa forma, certo? Então, ele recebe como padrão, isso aqui, e aí, esse empregado, que recebemos aqui, ele vai ter as características, inerentes a ela, nesse caso, por exemplo, eu vou acertar as informações, do empregado, nesse caso, aqui, vai ser, empregado, ponto, get name, que vai ser, para esse primeiro ponto, para o primeiro por cento S, o empregado, para o formato da idade, seria empregado, ponto, get, get idade, e também, aqui, vou separar isso aqui, através de vírgula, o empregado, para a saída do salário, ponto, get salário, pronto, então, perceba que aqui, já tem um formato de saída, para o CSV, com, percebemos que a gente criou, só uma interface, e toda vez que for, precisar, formatar a saída, do usuário, a gente usa, justamente, esse formato de saída, setando, as informações, como idade, salário e nome, para o formato específico, ou seja, a ponto que eu estou criando, aqui, justamente, entre a interface, e a classe abstrata, certo? Agora, eu vou criar um outro arquivo, que vai ser chamado, aqui, em, no bridge, a gente vai usar, uma, um formato aqui, que seria, para um formato, de classe, JSON, certo? Então, co-json, converter, converter, e aí, ele vai gerar, uma classe aqui, no formato JSON, aí, o formato JSON, a gente vai precisar, aqui, um, vai implementar, da interface, então, ele já vai me dar, por padrão, implement, implement converter, e aí, ele vai me dar, justamente, aqui, pelo método, abstrato, vai me dar, já, pelo overheat, o public string, get, formato empregado, e aí, o retorno, é uma string, que é justamente, a saída, do formato JSON, certo? Então, eu vou fazer, aqui, uma string, tipo, o retorno, vai ser um string, esse string, o JSON, ele tem um formato, diferente, aí, eu vou precisar, utilizar, aqui, um, dessa forma, olha só, a gente vai criar, um retorno, que vai ser, peraí, vai ser o seguinte, antes de criar esse retorno, eu vou precisar, criar aqui um, eu vou criar, um builder, olha só, builder, string, na verdade, string builder, ele pede, ele vai pedir, para importar, o string builder, peraí, meu, string builder, olha só, ele vai pedir, não, ele já, ele usa, pelo, 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 pela, que a gente criou, nesse caso, o builder, ele é, do tipo, string builder, e a gente vai gerar, aqui, pela própria API do Java, a gente pode fazer, dessa forma, no caso, um builder, que é do tipo, string builder, esse string builder, é, uma outra, formato de string, que vai me dar, mais poderes, no sentido de, da forma de impressão, ou seja, vai me oferecer, o formato que a gente quer, justamente, do JSON, certo, é bem parecido, olha só, esse builder, que a gente criou, esse objeto, ponto, eu vou adicionar, aqui, o append, que é uma sequência, de, de informações, certo, essas sequências, de caracteres, certo, então, eu vou usar o append, ponto, sequência de caracteres, vai gerar, aqui, um, com um parâmetro, vai receber, um formato, barra, a gente começa, o arquivo JSON, com uma chave, vou dar um barra N, esse barra N, vai pular de linha, então, vai começar, com, o formato assim, e ele vai terminar, também, com o formato, só que nesse caso, é uma chave, voltando, esse é o formato, do arquivo JSON, certo, nesse caso, o que a gente vai adicionar, dentro deles, é justamente, as informações, que nós queremos, por exemplo, aqui, nós queremos, informar, a seguinte situação, para ainda, nesse caso, build.apend, aí, nesse caso, não tem esse ponto, aqui, porque eu vou dar um ponto, aqui, vou adicionar um outro, comando, uma sequência de caracteres, que nesse caso, vai ser, eu posso receber, aqui, um, barra T, que ele vai dar um tab, para o, eu vou formar, esse é o nome da pessoa, dois pontos, vou dar um barra, e, vou precisar, fechar aqui, na verdade, pronto, aí, dou um ponto, apende, eu vou adicionar também, um novo, sequência de objetos, aí, eu vou pegar, justamente, o nome do usuário, que é, empregado, ponto, getName, pronto, eu já acertei a informação, do nome, ponto, apende, a sequência de caracteres, dá um barra, e vírgula, na verdade, é assim, pronto, aí, esse aqui, a gente adicionou a informação, para esse build, na verdade, com base na informação, do nome, aí, vou fornecer a idade, e também o salário, certo, então, vou dar também aqui, apende, um ponto, na verdade, né, ele vai continuar a sequência, aqui, de cima, para o nome, certo, para a idade, nesse caso, eu vou dar um barra, n, aqui, vai ser, uma idade, e aqui, vai ser o get, coloquei get name, né, mas é ponto, get idade, também, com essa mesma informação, e vou adicionar também, aqui, mais outro, que seria, para, o salário, e aí, eu vou colocar, get salário, ponto, apende, é ponto, o builder, ponto, apende, na verdade, não tem esse builder aqui, nesse caso, pronto, dessa forma, está dando um erro, deixa eu ver aqui, onde está, build, append, é, um barra, n, depois, eu dou aqui, a informação relacionada, ah, tá, então, deixa eu ver aqui, o formato, da idade, do salário, acho que está certo, agora, porque eu tenho repetido, essa informação, aqui em cima, então, tem um nome, barra, nome, fecha, fecha, e, a, the, n, p, e, deixa eu só repetir, aqui, nesse caso, essa informação está, correta, Essa aqui Ela vai ser Aqui é só o formato da idade Na verdade não, o formato da saída Pra ficar igual ao JSON, certo? Não tem, na verdade Isso aqui vai de acordo com o seu modelo Do seu problema, certo? Então Não vai ter essa complicação toda como eu tô fazendo aqui Só pra ter uma contextualização Pra o padrão, tá? Então aqui eu vou ter o getidade E aí também vou ter A informação Para o salário Get salário Pronto Pronto, tá certo Então aqui eu tenho a saída no formato JSON E eu retorno o ajustamento Build Ponto ToString Pronto, dessa forma Ok, então a gente já tem aqui o padrão JSON E agora a gente vai fazer o programa cliente Certo? Agora vamos lá na classe, no projeto Vamos criar um outro pacote Que vai ser pacote Não pacote, mas sim uma classe, né? Uma classe não Uma pasta Que vai ser cliente E dentro de cliente eu vou colocar uma classe Chamada cliente Pronto Pronto, então o cliente.java Vai fazer a comunicação aqui Vou fazer o programa dele Direitinho aqui Importando as classes Vamos lá Vou ter dentro do programa principal Temos que ter aquele método principal Que é o PCVM, né? Que é o public static O void main Esse padrão aqui vai me dar Essa classe principal vai me dar justamente o run debug, né? E aí eu vou fazer justamente a parte de comunicação entre os conversores e também a classe de empregados Certo? Então eu vou precisar criar dois objetos aqui Que vai ser do tipo converter CSV converter Recebe o new CS Ele recebe, na verdade, o new CSV converter Que é da classe que a gente criou, né? E a gente vai precisar Aqui tá precisando importar A gente criou o converter E ele tá dando também Pra pedir pra importar também Não, ele tá pedindo converter A gente criou o converter A gente criou uma interface, né? Uma interface converter Ah, tá faltando o n, na verdade, aqui, né? Converter Ele vai pedir pra importar O formato, o gestamento Formatos.converter Pronto Aí aqui tá dando meio só no CS convert Porque a gente não usou esse objeto Eu vou criar outro objeto aqui Que vai ser no formato JSON, certo? Então JSON E eu vou também ter aqui um JSON converter E ele vai pedir pra importar O formatos.json.converter Pronto, então nós temos dois objetos Que é o CSV converter e o JSON converter Que é justamente o gesto formatos e saída E eu vou criar aqui dois empregados Eu vou criar o cara da TI E o gerente do projeto, certo? IT guy O cara da TI it Recebe new Posso até fazer aqui Ele do tipo empregados, né? Empregados IT recebe new IT guy Deixa eu só importar aqui já O Empregados.empregados E também o Empregados.it guys E aqui nesse caso Ricardo Morinho Tô inventando aqui o nome Ele tem 32 anos E tem um salário de 4 mil reais Certo? E aí eu vou Colocar Vou criar um outro Empregado aqui Que vai ser Project Manager Deixa eu pegar aqui o Project Manager Para o cliente E aí o que é que vai ter aqui Eu vou dizer que esse Project Manager Na verdade eu posso dizer aqui Empregados Acho que fica melhor Como a gente fez a outra, né? Então seria Empregados Project Manager Dessa forma E aí eu recebo aqui O construtor do Empregado Do Project Manager Com as informações Aqui do Gerente do projeto Eu vou colocar aqui Como sendo Vou colocar uma mulher Na verdade Vou colocar Sabrina 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 Pontes Ela tem 35 anos E o salário dela É de 6 mil reais Pronto Então aqui eu tenho Justamente 2 Ele tá pedindo Para importar o Project Manager Ele recebe Na verdade O New Project Manager Pronto Dessa forma Adicionar também Aqui Pronto Importamos Se a gente quiser resumir Isso aqui mais Aqui dos importes Podemos colocar Empregados Asterisco E os formatos Ponto Asterisco Acho que fica melhor Pronto Então nós temos Já 2 objetos Que é os formatos De conversão E também 2 Usuários Aí 2 empregados Que é um Gerente de projetos E um representante Da TI Como é que a gente Imprime Na verdade Aqui faz a combinação De formatos E é onde tá realmente Se vocês vão perceber O padrão aqui De fato Olha só Eu tenho Eu tenho que gerar Um Uma informação Na verdade Uma impressão No nome de Ricardo Que é um gerente Na verdade Cara da TI Eu tenho 32 anos Com o salário dele Eu quero fornecer Essa informação Em duas saídas Para o formato JSON e no formato CSV Ao invés de criar Várias combinações Aqui de 4 Ou até mais Eu poderia fazer Apenas isso De uma única forma Na verdade É o que eu vou fazer aqui Certo? Olha só Eu vou imprimir Justamente o ITI O cara da TI Com base No formato De conversão Olha só Eu vou imprimir Através De um Do CSV Converture Ponto Get Formato Empregado E o nome Do empregado É o Cara da TI E vou fazer Esse mesmo processo Para os outros Nesse caso No formato CSV Agora eu vou colocar No formato JSON E aí Essa mesma situação Aqui Para o Tanto no formato JSON E no formato CSV Eu vou fazer Agora também Para o gerente Do projeto Nesse caso O funcionário Que está recebendo Aqui é um gerente Do projeto Certo? Bom, então se eu for imprimir Isso aqui Vou em executar Executar o código Pronto Cliente Ponto cliente E vai me dar Justamente As informações Que eu quero O nome dos funcionários Com o formato Que eu quero Certo? Então vamos olhar Aqui melhor Mais especificamente Olha só Perceba que Ele trouxe O nome do funcionário Ricardo Mourinho 32 anos E com Salário 4 mil reais Esse formato Aqui que saiu Aqui na primeira linha É o formato CSV Ele pega Justamente Separa os dados Através de vírgula Ou ponto e vírgula E já o outro Aqui é um formato JSON Que tem justamente Essa chave inicial Essa outra chave E ele cria Justamente Para mim As informações Retornando Justamente O nome Idade Salário Com a saída Esperada Para O nome Do funcionário Com a idade E o salário Espeitivamente Então ele gerou Tanto para Ricardo Mourinho Tanto no formato CSV E também JSON Também Tanto para Sabrina Por exemplo No formato CSV E também No formato JSON Então a gente Fez a parte De implementação Dessa criação Do diagrama De OML Fizemos justamente Os principais Aqui a gente criou CSV Converter JSON Converter Criou a classe De empregados Com o Project Manager E também O cara da TI E fizemos justamente O programa cliente Que fazia comunicação Diretamente com essas classes Bem, espero que você tenha gostado Por demais dessa aula Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.